Bom dia, meu grande prensa, bom dia. O motivo de que eu venho aqui na casa, de maneira que você sabe, nós aconselhamos que ele vai na parte eliminatória do mundo. Nós estamos aqui, nós chegamos de terceiro ano contra El Salvador, de maneira que você sabe, nós perdemos um padrão daquela pessoa e chamar-se a nossa pérdida, um padrão, quando o Salvador Trobe, esse é o órgão, desde como consequência, que nós vamos eliminar para participar para o Campeonato Mundial dos últimos episódios. O problema é que nós vai mais, de detalhe, que é o relator, pérdida de Papia, que é um padrão da nossa pérdida, que nós podemos, quando ele pensa, por aí, 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 que nós vamos reunir ainda. Eu vou te dar de cursa, eu vou te dar de cursa para a parte e, por aí, eu vou te dar de cursa e-mparalianos. Nosso é o pessoal, o pessoal, o pessoal, está passagem-se, o pessoal, faz descompetmam que o pessoal, está chamado de ag como presse da, e, o pessoal, eu gosto da, agora, doei, a certeza, a pacificação. e, Bem-vindos a todos. Vamos lá. Vamos lá. O nosso sonho, infeliz, foi feita. O que nós tínhamos nos olhos, foi grande. Na minha opinião, também foi feita. A ver com os dois disputos, eu acho que nós jogamos bem. Apenas as chances que nós criamos, não conseguimos. Não conseguimos. Na primeira e na segunda. El Salvador, em primeiro 10 minutos. Isso não pode acontecer. Não pode acontecer. Não pode acontecer. De acordo com uma situação standard, isso é impossível. Se isso acontecer em 80 minutos, não pode acontecer. Mas eu posso imaginar que você é menta e fysicamente moe. Assim que você é mais firme. Mas quando isso acontece na primeira 10 minutos, significa que você não está bem bem. E assim que nós também precisamos sermos. E também sermos para vocês. Eu devo dizer que eu estou aqui com dois sentimentos. Eu devo dizer que eu tenho um sentido. Eu tenho um sentido. Eu tenho um sentido. E o segundo é o trote. Eu tenho um sentido. Eu tenho um sentido. Eu tenho um sentido. Nós temos três dias para uma disputa. E alguns jogam para uma disputa. Eu tenho um sentido. E eles precisam de formação. Eu tenho um sentido. Eu tenho um sentido. Eu tenho um sentido. E o resultado que eles fizeram isso. Eu tenho um sentido. E um grande respeito para eles. Mas, eu tenho um sentido. muito pouco também. Eu tenho um sentido. 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 Eu tenho um sentido para o meu revés. Eu tive uma decisão para participar do rato em seguida. Para a resta, eu vou olhar para o futuro, porque, ainda mais, esse trabalho que eu fiz fiz, eu fiz com muito prazer. E quem sabe, eu vou olhar para o futuro, Eu acho que ainda não é possível, mas eu vou primeiro olhar para casa e ver o que eu vou olhar para casa e ver o que eu vou olhar para casa e ver o que eu vou olhar para casa. Então, eu vou agora para casa. Eu vou falar muito sobre isso com Enpi, com Jean. Porque isso não acaba, eu estou começando. E eu espero que, se eu não pudessem, que isso vai continuar. Porque isso foi meu objetivo. Que isso não acaba aqui. E que todos vão acabar com isso. Isso é um ponto de futebol aqui em Curaçao. Eu gostaria de mais locais de jogadores, mas eu não tinha tempo. E talvez, que a futuro vai acontecer. Eu acho que a gente tem certeza que a gente tem a chance, que eles precisam de qualidades, porque eles precisam de melhorar, e eu tenho certeza que isso é possível, que eles precisam de melhorar, e que eles puderam estar em um certo nível. E aí, eu vou estar aqui no final. E aí, eu tenho muito tempo de fazer isso. E eu espero que o que eu fiz fizemos, para Curaçao, que isso é o começo de vídeo. E isso é algo mais bonito. Eu tenho dito que nós vamos mais melhor. Como você vê, como você está jogando, deve ser possível. Obrigado, senhor. 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 Você acha que eu tenho feito? Por exemplo, Chalden Vicente. Por que você está no banco? Por que você está no banco? Onde a posição de Chalden? Eu acho que Nepe Moussenna é melhor. É o que eu acho. E se você acha que Chalden é melhor do que Vicente, você pode pensar bem. Mas... Eu não posso mais. Eu acho que eu acho que é isso. Eu acho que não sei. Eu acho que não sei. Esses jogadores... Você tem uma falta. Por exemplo, Lugino Hoyer. Há 7 minutos de jogo durante a última Champions League. Você poderia fazer isso? Por que você? Eu... Mas você pode dizer que você pode falar de qualquer jogo. Lugino é um bom jogador. Eu... Eu estou começando com Jeremie. E... E... Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que você pode falar de jogadores, que no meu coração... acionamento, pode funcionar. Eu acho que... Eu acho que Chalton e Vicento é melhor para a posição, mas o Zürgen também é um avalador. Ele ainda joga como número 9 na nossa seleção. A gente pode usar Vicento como número 9? Em princípio não. Em princípio é Vicento é um jogador. Eu tenho Feliciano em 20 anos e jogador. E eu conheço ele também. E eu conheço ele também. Eu preciso dizer que... Eu preciso dizer que... Eu tenho mais de 2ª jogador de jogador de jogador de jogador. Eu tenho mais de jogador de jogador de jogador de jogador. Eu tenho menos para o jogo. Eu tenho menos para o jogo. Eu tenho menos para o jogo. E aí, nós estávamos, nós estávamos, mas depois nós temos que fazer o jogo. E aí nós criamos. E quando uma das casas irá, é uma outra coisa. Não se trata ninguém mais sobre isso. E quando você não vai, você não vai fazer isso. Você vai fazer coisas que não aconteceram. Aqui em seus olhos. E aqui nós temos 16 milhares. E aqui nós temos 150 milhares. E aí você não pode fazer isso mais difícil de fazer. Então, eu acho que você pode fazer isso. Eu acho que você pode fazer isso. Se você pode fazer isso. Mas eu acho que não tem mais uma pergunta. Mas é o meu objetivo. Sim, o meu objetivo também. Mas, eu entendi. É uma diferença. Quando você vê que nós jogamos, eu acho que nós jogamos bem. Mas, como o presidente disse, a última... A última linha, a score de bola. Porque nós criamos elas. Mas, talvez aqui, talvez, a principal guilher. Ou talvez, a principal guilher. Pode ser, talvez. Mas, você tem muita chance. Não, 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 assim. Mas, ela já são criadas. E se eles estão criadas. Eles estão criadas. Eles estão criadas. E, mais, quando você pelo mais um guilher, e, desde a situação, A situação que nós jogamos, foi uma hexencação, mas isso é justamente o podium onde você as jogador está. Eu também me mostrei uma metafora para os jovens, quando eu jogava com Barcelona em Ternabéu. Para mim, você tem que se acelerar. Isso é maravilhoso quando os jogadores de jogadores de jogadores escanderam. E eu também disse para os jovens, Você vem aqui para o jogo, prepara para o jogo, e você tem que ir contra o jogo. Você sabe que é muito bom. Mas quando você tem um jogo de 1.10 minutos, você tem que ir contra a equipe. Para a situação situação, você tem que ir contra a equipe? Foi uma equipe? Sim. É um pouco de equipe. É um pouco de equipe. Você tem que ter uma equipe de equipe. Mas se eu não pudessem ter boas, eu não pudessem ter boas. Não tem alguém que não pudessem ter boas, mas um pequeno, um pouco de boas. E aí você não pudessem ter boas. Isso vai melhorar. Quando você olha a Seles, você tem um ponto muito mais difícil. Você tem mais de jogadores e mais na frente? Qualificia foi mais? Eu acho que eu acho que foi um pouco mais qualidade. Mas, quando você vê a velocidade da Kessel e do Mestre, o rendimento é maior, mas em um time, você deve ter confiança para os jogadores. Quando você olha sobre o período, o que foram os meos e os tegevallos? O que é isso? Eu não sei. Eu não sei. Qualidade é muito bem. O que eu posso trabalhar. Eu posso trabalhar muito bem. Mas quando eu treino 3 dias, Mas o dia treino em 1 dia um bom dia de clothes, e 1 dia um bom treino. Certo, não existe automáticos. E isso eu fiz queруi-se. Quando você vê a seguir em 1 ou 2 dias espelar, É que isso é boa. Quando você está jogando mais em torno, Você pode fazer mais coisas em posições, Você pode fazer mais automáticos, Então você pode ver o forte que você vai, E não só com a qualificação, isso são dois punos, mas também tem mais de outros punos que o time é o K1 jogador. Mas se você olhar para o nível de CONCACAP, talvez não seja muito alto, mas é justamente o momento que é muito difícil. Eu acho que é assim. Eu acho que quando a gente se torna mais tempo, nós podemos ganhar muito. Mas isso eu já disse. Eu tenho muito confiado com o time. E se você se torna mais em cada vez, você tem automaticamente que você tem. Isso você tem. Muito obrigado. Muito obrigado por você e também para o senhor Francisco. Isso é um pouco interessante, mas... Eu queria perguntar. Você disse antes, eu acho que tudo vai mais fácil. Então, eu diria, 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 eu Yu-Ohio, eu amor ou eu ven ao seu candidatum. Quando ele ens impediu vraiment, ou eu te davan com a ser操 lamb? para a nossa presença. Mas isso é muito bom. Mas não, outra pergunta. Não seria melhor para não ter focus para a Europa e agora, para a Caribe, não ter apenas a Europa, mas também para a nossa região. Como você vê, nós vamos jogar na região para a weeka, não ter Europa. E as você vê, eles têm a Europa para a Europa e para a Europa, e a Europa, na região, para a segunda parte, a terceira parte, não seria melhor para a nossa região e ter mais jogadores para a região, para não ser melhor para a semana para a semana, seria melhor para o próximo a terceira parte? Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. ou para uma outra competição. Eu acho que... Eu acho que é muito difícil para os jogadores aqui, apesar de interesses de Número, de Spanje, ou de Bruna. Eu acho que o jogador é um grande desafio quando ele é o cara do mundo de Curaçao, em um outro continente, ou em Spanje. O que você tem? Você tem um plano de Mestre para ver com os jogadores? Eu tenho um técnico e eu também achei muito importante. Eu não sabia. Eu não sabia. Ele 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 não sabia. Eu acho que ele não sabia. Mas quem você tem visto. Não era um... Eu estou quase à perseguida. Eu vou te dar uma pergunta. Eu vou te dar uma pergunta. Aqui, eu vou. Para você, a qual é o bom, a partir de 1º ou 2ª meses, quando a 1ª de 1ª qualificativa, foi a primeira vez, foi a primeira vez que começou a fazer a qualificação? Não, não, eu vou falar com a qualificação. Eu já estou, a qualificação, a qualificação, 80% dos jovens que jogaram na seleção, jogaram por Curaçao. Você disse que eles foram muito tempo de jogaram? Sim, 80% dos jovens que jogaram na seleção, jogaram por Curaçao. Na final da Jamaica. E desde que tempo, eles foram trabalhando com o jogaram. Você já estava com um ano a ser realizado? Você já estava com o tempo de jogaram? Sim, eu estou com o tempo de jogaram. Então, você já estava fazendo o tempo de jogaram? Porque eu já disse, porque eu já tinha mencionado, porque eu tinha sido o objetivo. Você não estava com isso? Não, eu não estava com isso. Então eu escolhi com a aproxação. Você já estava com o tempo de jogaram? Você já estava com o tempo de jogaram por uma seleção, porque você fez uma seleção de jogaram por um tempo. Isso é! Você tem que acreditar em um bom para a missão? Como você quer ver? Você quer que você possa fazer isso? Sim, isso é tudo que você quer fazer. Mas quando eu tinha que ter essa missão, você tem que ter essa missão? Você tem que ter essa missão? Você tem que acreditar em missão? E ainda mais? Sim, sim. A base do qual? A base do que os jogadores nos deixaram ver em seguidação. Eu entendo que as jogadoras, as jogadoras foi muito difícil. A primeira jornada contra Monserrat foi muito difícil. Mas foi muito difícil de jogadoras? Sim, mas eu tive muito jogadoras. Nós nunca jogamos. Nós tivemos de jogadoras. E aí, sabe? Eu vou te dar essa jogadoras. Eu tenho certeza que no jogadoras não tenham a confiança. Mas, eu tenho certeza que é um jogadoras. Eu tenho certeza que é um jogadoras. Sim, mas eu tenho certeza. Eu vou te dar uma jogadora para a gente. Eu vou te dar uma jogadoras, eu vou te dar uma jogadora. Eu vou te dar uma jogadora. Sim, é um estabele clube. Então, você vai fazer um atributo com o pessoal? Sim. Você pode combinar isso? Isso depende do contrato do contrato? Sim, isso depende do contrato do contrato. Mas eu quero sempre estar contigo com o Puraça. Então, você pode me perguntar sobre isso? Ok. O dia do contrato do contrato do contrato do contrato. para a qualificação em novembro, então eles vão ter com a qualificação para a qualificação em novembro. Mas para nós não podemos ativar. Porque isso não é muito bom. Então, isso é muito importante. Então, é o objetivo de FIFA-periodes? Sim. Eu acho que, por exemplo, com a qualificação, com a qualificação, com a qualificação. Eu quero dizer, porque ele volta aqui atrás, porque ele toca os carinhos de noite. Ele tem muito respeito. Ele desou o que fica além. Ele disse o Hans Pader, só no meio, ele toca os carinhos de vida. Porque ele volta aqui atrás. Ele mata o povo. Doutor Francisco, uma pergunta. Em novembro da fecha FIFA, eu me lembro de fazer essa cabeça. Não tem nenhum país com o nosso grupo, com o nosso país. Como é biológico que é de ter a ordem. Chegar no meio de setembro para o Rio. Algo concreto para o Rio. Por menos um ano de natal. Nós vamos começar a começar a promover também. Se você está bem na corçóis, o nosso país. Vamos começar a promover. Para criar um grupo para colocar um valor a agregar. O que traz 100 ingressos para a federação. Se você vai, se você vai, você vai, você vai, você vai. Você vai, você vai, você vai. Se você quiser, você vai, você vai. Se você quiser, você vai. Se você quiser, você vai. 4 ou 5, você vai ser chamada. Não é consenso. Se você vai, você vai. Mas para criar algo concreto que nós vamos começar. É, cossóis tem 5 equipos. Portanto é interno. Se nós vamos começar a nossa prensa. Mas algo que nós vamos começar. Para começar a novembro, cossóis... Ai, tem que avisar algo hoje. Cossóis é um Salvador Mendes. Algo concreto que nós vamos vender, o produto da ambas. Então, isso aqui é o nosso mistério hoje. Se não é uma palavra projeto que não está usando o código, não tem valor. Um projeto está em uma pista e eu vou dizer, aqui cinco anos você não dá parada. Por exemplo, é Islã. É Islã que tem três mil anos na Europa e também tem um grupo que não está ligado. Não é classificado para o Medellín Grupo. A Holanda tem um grupo que é tcheca. Então, não tem planos, não tem planos. É um projeto para concretação ao lado da Venezuela também. Então, a opção da nossa é um projeto. Não é um projeto, não é um projeto. Não é um bom para, é um projeto que a gente não tem mais contente que a gente estima do futebol. Mas é um projeto que muda, que a gente quer com o Flávio, com a gente franciscana, com a gente que quer. Não é possível, não é possível. Então, não é possível se é bom com a gente. Tem problema que nós estamos pequenos, e não sempre tem grandes. Mas se você não quiser, você não pode me passar, nós vamos passar coisas para ser bom, mas qualquer pessoa não tem, futebolista, futbolista, tudo mais que você não tem, se você não conseguir, se você não quiser, se você não quiser, você não pode passar, se você não quiser, é o lugar que eu tenho que ficar completamente italiano. Mas, amanhã, eu fiz um projeto de Tadejilão, que eu não sei começar com o ano de 2018. Ela acaba esse marco. Nesse momento que ela acaba esse marco, não pode não levar a conta de me seguir. Agora, que não dá documento dois dias depois, quando o projeto acaba, eu vou avisar com o projeto novo da me seguir, está prematuro. Mas, quando a ideia de ir embora, nós temos que comentar completamente a conta de si. E quando eu sei, por baixo, não dá documento de si. Sim, mas é momento em que eu vou contestar ou não. Não, mas eu não quero mesmo, mas eu não quero mesmo pensar. Que conta eu passo para vocês, mas eu não quero mesmo pensar. É, como eu sei? É Karimankö, é Golkö. Quando eu fiz 6-9, nós não fizemos o pódio de Golkö. Na 6-3 ou 6-9, nós saímos de 3. Quando eu fiz um guerre, nós fizemos quase 45, quase 50 anos. Eu não fizemos quando nós paramos para o pódio, mas nós vamos ir para uma batalha. Eu não fizemos quando nós fizemos ares, os amigos foram amestosos, durante o período我们 começarmos a irenei para nós para começarmos a irenei. O nossobéco, nosso conhecimento para o Rio Madona, do ano 2016, nós vamos começarmos a preparação, mesmo em torno da Copa de Ouro. Esse é o único Copa da Agucessionária que é a minha总ação, é um dos pontos mais contê-lo. Eu uso todo o período, que é uma batalha. O grupo grande que eu vou me dar para um reto com uma batalha diferente. e foi na minha comissão de futebol, e até agora na minha casa, eu me disse que o Flamengo não queria mesmo, o Flamengo falou aqui, que é um bom escotecismo. Ele falou que ainda não aprende, mas a gente já fez isso. Para mim, é um orgulho que eu me disse, o Flamengo falou que o Flamengo falou aqui, que eu disse que tinha uma bandeira aqui, que eu não queria ver se eu não tinha caminho, que eu não queria ver se eu não tinha sentido. Eu não queria ver se eu teria medo, que eu tinha dois projetos, 2006 e 2010, O projeto não vai fracassar, mas é só que me dê a mira para nós por assim, mas cada dia não põe, se nós de prensa me ajuda, põe, eu não põe, a gente põe para 200, 300 meses, mas ninguém mira para nós e põe para que qualquer coisa. Esta chega, é pôr, mas é trabalho duro, mas nós estamos aqui para lá, mas a gente sabe que o Júgorsol vai botar isso mesmo, mas chega com a mina, e está aqui, mas o Júgorsol não está bom, mas não vendo que pinta-nos, mas não está bom e sabi, nós põe para cá, mas não põe para a minha língua, mas nós estamos com o caminho, e caminando para o lado, mas tudo não é bom. É um grande, grande, e tem que conversar com o processivismo, nós queremos com as coisas, senão esperamos, o coração que fala, não? E nós estamos tendo em conta segura, por isso não vai acontecer, e vamos ter isso, e não se começa. Só que nós estamos fazendo o governo de Filipe Paco 2018, e nós não estávamos aqui, pois não devem dizer que ela acaba. Esse irmão aqui não estávamos aqui, mas não está realista porque ela acaba. Agora não pode acabar, mas eu digo para que é o feedback, como assim. Então, nem o momento que eu digo, ah, ué, não está nem o momento de esse feedback para não dar-lhe para nós. Eu não falo para desigualdade. A gente não estávamos aqui, mas não há, não é? Então, você está no momento de que eu não tenho? Obrigado. Você está a fazer uma nova nova marcadora? As o que eu disse, essa semana, vai ser um projeto de 2018, O dia 18, ou não, é aflado. Então, nós vamos agora... ...beradar o que nós vamos fazer. E... Eu estou com a tarde com a perda, então... ... o detalhe é com a perda, não é af. Então, o que vai acontecer... ...vorei vocês no tempo. Patrick, é algo concreto do que você deseja para um clube de treinador? Você tem conversado? Não, não há nada. Não há nada. Não há nada. E as primeiras conversas, que vão chegar ao fim de vinte. Mas, em princípio, eu vou ver o que é o melhor para mim. E ver o que é que vai ter interesse. Você pode fazer um bom de estacionamento para um país? É isso que é um problema? Mas é um problema, é só que você pode fazer um jogo de jogadores em breve para o grande trabalho. Você tem mais tempo para fazer isso. Você tem uma função de club. Você trabalha cada dia com uma equipe, uma equipe de processos. Então você pode treinar as coisas que você tem para aumentar, e também mais longa. Eu falei sobre isso com a equipe. Quando você trabalha mais com a equipe, você tem mais automático. E isso é difícil de fazer com a equipe. Eu quero agradecer a todos vocês. Eu gostaria de agradecer a todos vocês. Como é que você se chama? Calijon. Fantástico. Sempre com um pequeno curaçao graffado. Mas todos vocês. Jeroen até Bouto. E o nome é? Dic. Dic. Os brasileiros aqui. Obrigado. Jeroen foi um pouco crítico na criação. Eu não sei. Mas todos os outros. Eu trabalhei com muito mais. Eu trabalhei com muito mais. E como sabe, a próxima vez eu vou me encontrar. Eu vi ontembro com a equipe. Eu vi ontembro com o Tiang. Então... Nós vemos todos. Eu trabalhei com muito mais. Eu trabalho com muito mais. E com muito mais. Eu espero que o Curaçao seja maior vai vir a criação. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que o Curaçao seja mais mais maior vai vir. E o Curaçao será em mais maior. de qualquer maneira, ajuda a minha pria, que é gratissima, e no nome do FCA, da minha maneira, nosso comissário, nem me enxerga, que é o Patrick, não me enxerga. E no nome do FCA, Patrick, a todos por quem, a minha esquerda, e aplausos por Patrick. Obrigado. Obrigado.